Pegadinha clássica, muita gente erraria, nem todo mundo sabe, se cobrado na prova, de afogadilho, abruptamente, assoldadamente, na asáfama, apressadamente, com celeridade, muitos assinalariam a alternativa errada. Vejamos que existem cinco alternativas para preencher aquele campo. Moral, justiça, alteridade, moralidade ou ética. Vamos ler. A está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade e avalia a melhoração a ser tomada, tendo como objeto para essa avaliação os valores morais e a situação prática em que tais valores estão em questão. Esse enunciado por que contém essa expressão valores morais, valores morais, daí a pessoa rapidamente associa e escreve. A moral está associada ao estudo e segue o enunciado e assinalaria um. Certo? Completamente errado. A alternativa correta é ética. Precisamos colocar ética ali naquele campo. Vamos ver se eu consigo fazer isso ao vivo e em cores. Lá está. Pronto. A ética é quem está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Muito legal. definição que trouxe direto da internet de sites fidedignos, por exemplo, significados.com, o que é ética e moral. Aqui está basicamente o que lá acabamos de ler. Ética associada com o estudo fundamentado dos valores morais. E já a moral são os próprios costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Também do site do Mackenzie, ética e moral, entenda a diferença na filosofia. Muita gente pesquisa o que são valores morais e qual a diferença entre ética e moral. Trouxemos aqui qual a relação entre ética e valores morais. A ética avalia a melhor ação a ser tomada, tendo como objeto para essa avaliação os valores morais. E a situação prática em que tais valores morais estão em questão. Enquanto isso, a moral se refere ao próprio corpo de valores constituídos ou formados ao longo do tempo dentro de uma determinada cultura, ou seja, uma sociedade. Beleza? E vimos que, entre as alternativas, existia uma palavra diferente, alteridade? E é isso que eu trouxe para vocês ampliarem o leque, o escopo de vocabulário. Alteridade, o que seria? Conceito e definição. Está lá de um site muito legal. Fala sobre empatia e alteridade. A alteridade é a forma como se observa e se reconhece a diferença no outro ou a diferença do outro. entender racionalmente o que torna esse outro diferente da gente, né? O conceito de alteridade refere-se ao processo de interação e socialização no convívio do eu e o outro. Eu com o outro, eu com o outro, alteridade. Isso é alteridade. Que se diferencia de empatia, que é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, emocionalmente, buscando entender os motivos pelos quais a pessoa age dessa ou daquela maneira, de acordo com circunstâncias específicas. Então, a alteridade é a capacidade de se observar e se reconhecer a diferença que existe no outro, no semelhante, na outra pessoa, no outro indivíduo, no outro elemento, no outro ser humano, no outro cidadão. Legal então? Não caia mais nesta pegadinha. Falou sobre valores morais, está falando sobre ética. Valores morais, ética. Valores morais, razão, ética. Não é moral. Mas sim, ética.